e sejam muito bem-vindos aqui no canal xadrez é vida sou Daniel Negri e nesse vídeo galera eu vou trazer aqui uma partida de gigantes dois jogadores aí da década de 70 80 e 90 que fizeram muito bonito e tem história no xadrez de um lado de antima conhecido como o melhor do oeste para vocês terem uma ideia ele ganhou um torneio holandês nove vezes seguidos tá nove anos ganhando torneio holandês e a terceira e a terceira criadora e dos livros xadrez vitorioso poxa livro bacana demais duelo de gigantes também e essa partida vai ser muito bacana vamos conferir bora bom galera então aqui o de antima está jogando com as pretas e acercer vai com as brancas é o Yasser que começa e ele joga capião em d4 aqui cavalo f6 foi jogado c4 e6 cavalo f3 b6 aqui estamos então na índia da dama cavalo c3 dama b4 e dama b3 c5 foi jogado galera muito legal essa partida a3 atacando o bispo e bispo a5 saindo do ataque colocando o bispo ainda cravando o cavalo aqui olha que bacana e aqui simplesmente foi jogado o bispo g5 cravando outro cavalo cavalo c6 rock aqui pelas brancas rock bem legal rocão e aqui bispo captura cavalo em c3 e agora galera um lance comum é a gente retomar esse bispo aí para ficar legal né para ficar com a essa partida normal mas aqui é a terceira ela disse não e jogou peão em d5 galera atacando o cavalo e ignorou esse bispo aqui vem jogado é e por d5 e c por d5 mas galera porque que ele não tomou esse bispo aí calma lá pessoal aqui se ele toma o bispo simplesmente tem cavalo e4 e simplificaria muito a partida deixando um jogo muito equilibrado tá bispo captura dama cavalo captura c captura e cavalo captura para manter o rock né então eliminaria muitas peças no jogo tá e aqui o Yasser Cereva não optou por esse lance quis levar a partida com mais peças no jogo então foi jogado pião aí atacando cavalo e você pode perceber que tem duas peças atacando aqui né então aqui foi jogado pião captura né e peão de ser captura d5 atacando cavalo bispo e5 foi jogado Tima querendo tirar esse bispo daí de captura cavalo e c6 dama e7 e se captura pião em d7 com cheque bispo d7 e3 aqui foi jogado torre em d8 galera e torre captura d7 aqui e já exclama que posição bacana aqui vai deixar o rei mais exposto então torre por bispo torre captura d7 e aqui bispo b5 galera bispo b5 esse bispo ataca pontos bem legais né esse bispo ataca torre e esse bispo também está cravando aqui já de olho uma cravada muito forte aí são dois bispos muito perigosos aí na partida bispo d6 foi jogado agora torre em d1 aqui galera e rock pelas pretas bispo captura torre em d7 recuperando a qualidade dama por d7 e aqui bispo f4 mais um lance que exclama na partida é um lance muito bacana porque que exclama a torre já está exercendo um papel muito importante na cravada tá então bispo simplesmente ajuda aí mais ainda no ataque aí em cima do bispo c4 foi jogado e esse lance é um lance perigoso é um lance tem que ter cuidado parece que é um presente porém não é uma armadilha tá não é um presente aqui se dama captura torre crava a dama e está perdido aí o jogo das brancas tá vai cair a dama e aí já era é verdade então aquele saiu do ataque do peão e simplesmente jogou dama c2 aqui galera cavale 8 defendendo bispo e cavalo g5 ameaçando mate f5 defendendo e agora sim eu posso tomar esse peão com cheque e com segurança dama captura c4 com cheque rei h8 bispo captura d6 cavalo por d6 e dama d5 galera e esse lance é muito bacana porque a gente tá renovando o ataque e a cravada aqui em cima da dama tá aqui um lance que poderia seguir mas simplificaria muita partida seria torre por cavalo dama captura e cavalo cheque aqui do mesmo jeito as brancas estão melhores porém simplificaria muita partida então ele não quis simplificar tanto ele queria manter as peças mais no jogo nessa partida aqui tem que ter cuidado com esse cheque tá galera aqui pode ter o mate do filho e dor se torre não toma o cavalo joga rei g8 simplesmente a gente tá com a partida ganha aqui ó porque rei volta dama cheque tem que tomar a dama e aí empacota o rei aí que se cheque mate maravilhoso né porém aqui simplesmente após torre tomar o cavalo a partida simplificaria muito né por mais que as brancas estão melhores aqui estão ganhas praticamente aqui explicaria muita partida aqui aqui o ia aceitão jogou esse lance que é muito legal continua aí atacando o jogo e tá com uma iniciativa muito forte torre defendendo e simplesmente cavalo e6 atacando a torre ao mesmo tempo que ataca torre continua aqui o ataque em cima do cavalo tá dama c8 aqui com cheque saindo aí um pouquinho rei de p1 e aqui galera torre d7 após esse lance aqui o acessório faz um lance brilhante que faz o time abandonar a partida se você quiser pausar o vídeo tentar encontrar fique à vontade eu até recomendo é um lance legal aqui joga dama captura cavalo em d6 e após esse lance brilhante aqui de antigo torre dama abandona a partida que show de bola que partida fantástica né e aqui o que que tá acontecendo aqui se torre captura dama simplesmente a gente captura torre e ameaça essa casa aqui com cheque tá galera recuperando assim a dama ah mas e se tira dama se tira dama galera tem cheque mate aqui do corredor tá o rei está exposto tem que abrir uma casa de respiro para o rei e após cheque aqui de torre que dama toma torre porém a gente tem um cavalo no jogo e esse final aqui é muito ganho a partida bom galera então é isso muito obrigado por ter assistido vídeo se gostou deixa um like para fortalecer o canal se inscreva e é isso fica por aqui muito obrigado e até a próxima valeu e aí O que é isso?